Pessoal, vou mostrar pra vocês um truque aqui do iPhone 11. Eu não fiz o teste com outros modelos do iPhone, mas acredito que deve funcionar também. Mas esse aqui é o iPhone 11. Se a tela travar durante a instalação de algum aplicativo, e você não conseguir sair desse travamento, tem uma dica pra vocês. Você aperta aqui do lado esquerdo o mais, né? Esse botão de cima, depois aperta esse de baixo, que é o menos, né? Que geralmente é a sécula onde você aumenta e abaixa o volume. Então primeiro o mais, depois o menos, e depois aperta esse de cá, que é o power, né? Deixa eu tirar o dedo fora aqui. Esse aqui. E segura. Segura até aparecer aqui a maçãzinha da Apple, né? Aí você vai conseguir destravar o seu iPhone. Então de novo, repetindo, você aperta essa fleca aqui. Mais. Solta. Aperta menos. Solta e aperta essa aqui do lado direito. E segura até aparecer a maçãzinha da Apple. Que aí vai reinicializar o seu telefone. Tá bom?